Bom dia meninas, hoje é domingo e eu e meu esposo resolvemos fazer uma feijoada. Estamos aqui no atacadão e papinha tem que comprar. E estamos comprando aqui as coisas da feijoada. Pega um sal aqui, irmão, que lá acabou. Aqui ó, o carrinho já tá quase cheio. E eu vou mostrando o meio-dia pra vocês. Agora a gente vai pegar um pão aqui. A pessoa só pegou um bolinho. A pessoa só pegou um bolinho. Ela tem dinheiro. A gente chegou no atacadão e vou mostrar aqui o que eu comprei. Vamos começar pelo papel. Comprei dois fardos de papel. Tava R$10,90 cada um. Olha lá, as duas, a gente tá comendo bolacha. Daí compramos duas passas de dente. Foi R$3,50 essa. Eu uso dessa por conta de eu sentir dor quando eu como doce. Então eu tô usando dessa. Meu esposo comprou pra ele dois sabonetes desse aqui da Granado. E eu comprei um pra mim da Dove. Esse aqui foi R$3,80 cada um. E o meu foi R$2,9. Compramos a manteiga. Não sei quanto é que foi, mas provavelmente uns R$4. Comprei um sal. Tava R$1,50. Daí meu esposo comprou açaí. Porque ele e o Eduardo gostam. Eu não sou muito chegada não. É muito raro comer. E o açaí foi R$3,80 o pote. Pote com 700ml. É, voltando aqui. Me ligaram aqui. Aí compramos um leite condensado. Pra pôr no açaí. O leite condensado tava R$2,89 o Italaque. Compramos três cartelas de Danone. Tava R$3,50 cada uma. Daí compramos dois Guaraná desse aqui. Tava R$2,90 cada. Tava na promoção. Aí compramos uma coca de dois litros e meio. Tava R$5,89. E uma fanta de dois litros e meio. Tava R$5,09. Daí tava baratinho também esse fardo aqui. Eu gosto pra dar pras crianças. De vez em quando, né? Agradar eles assim. Não é sempre. Mas de vez em quando a gente faz. Aí o fardinho tava R$11,89. Daí compramos dois feijões. Gente, tava muito caro o feijão. Muito caro. Tava R$10,89 esse feijão aqui da Pantera. E tinha mais caro ainda lá. Daí... Vamos lá pra feijoada. Comprei... Essa costela aqui. Ela é defumada. Foi R$8,75 esse pedaço. E comprei mais esse outro pedacinho de R$5,91. Aí comprei essa carne de... De chá. Acho que é chá. Ah, eu falo carne seca, gente. E foi R$11,00. Daí comprei a linguiça dessa portuguesa. Que eu sempre uso dessa. Tava R$10,00 também. Aí comprei esse pedaço de bacon. Tava R$9,95. Esse vai pra dentro da feijoada. E esse outro pequenininho aqui é pra fazer... Aí comprei... Essa linguiça do paio aqui também pra pôr. Essa tava acho que R$7,00 e pouquinho. Aí compramos um feijão preto. Tava R$5,00 e pouco também. Caro, né? Porque o feijão preto geralmente é o mais barato. Mas subiu tudo o preço, gente. Aí comprei essa farinha aqui pra fazer a farofa. E tava R$3,00 e pouquinho. Acho que R$3,80. Comprei um mucilom da Neném. Tava R$7,49. Tava compensando mais do que comprar dois saquinhos daquele pequenininho pra encher. Aí a Sofia pegou isso aqui pra ela. Foi R$1,89. Esse aqui, meu esposo, a gente pega pra gente. Porque essa criança não é muito chegada. E foi R$5,89. Daí peguei um coentro. Ó o tantinho de coentro, gente. Tava R$3,00. Pegamos um pão sovado pra tomar café agora. Porque a gente saiu bem cedo. E foi R$7,99. Comprei duas couve. Tava R$3,00 cada uma. E compramos banana. Tem três quilos de banana. Deu R$10,29. E pra Neném, a gente comprou papinha. Deixa eu mostrar aqui os sabores que eu peguei. Só tinha uma aqui em casa. Aí eu peguei dessa grande aqui, ó. Que é a partir de oito meses. Que eu vou começar a oferecer pra ela. Porque eu só dava aquela bem molinha. Essas tem alguns pedacinhos. Eu comprei essa aqui, ó. De peito, de frango com legumes. E essa aqui, ó. De legumes e carne. Das grandinhas. Aí peguei duas. Essa foi três e pouquinho. Não lembro o preço direito. Aí peguei essa de fruta aqui de banana. E essa aqui, ó. De frutas sortidas. Mamão, maçã e laranja. E peguei mais duas papinhas da de seis meses. Que é gema. Carne e legumes. E o outro é carne, legumes e mandioquinha. Que ela gostou pra caramba. E tinha mais uma aqui em casa, ó. Tava aqui em cima. Que também é de mandioquinha, ó. Então, minha compra foi essa, gente. Bom, menina, já coloquei aqui pra fermentar. Coloquei a costelinha e a carne seca. É aquele arroz. Eu fiz ontem à noite. Eu vou guardar ele. Pra poder esquentar à noite. Pra agora, no almoço, eu vou fazer um fresquinho. Meu celular tá aqui na tomada. Por isso que eu não gravei cortando. E já tem ali, ó. Vou cortar a linguiça e o bacon agora. Lavei a loucinha. Já aproveitei e tirei umas coisas da geladeira. Que precisava tirar pra lavar. E eu vou cortar agora a linguiça e o bacon. Aí eu vou mostrando por etapa pra vocês. Até o celular dar uma carga. Porque se eu tirar do carregador, já era. Então, já já eu volto mostrando mais alguma coisa pra vocês. Já botei o alho aqui pra dar uma douradinha. Pra fazer o arroz. Minha panela já tá toda descascando aqui, ó. Presta muito, não. As outras tão boas. Mas o de arroz já tá todo assim, já. Esperando dar uma douradinha. A minha meta de fazer esse almoço era até uma hora da tarde. Então, eu tô bem na meta ainda. Porque tá quase pronto. Vou dar início a minha farofa de banana. Tá esquentando aqui a panela. Aí eu vou pôr o bacon. Vou pôr um pouco de óleo. Porque precisa ficar bem molhadinha. Ah, um pouquinho não. Até bastante óleo, viu, gente? Queijoada não é light, né? Então, a gente dá uma exagerada mesmo. E vou deixar fritar até ficar bem dourada. Pra depois pôr as outras coisas. Agora eu coloquei três ovos. E um pouco de sal. Por causa da farinha, né? Que puxa bastante o sal. E vou colocar só um pouquinho de... Ficou, hein? Meu esposo até agora não cortou a banana, gente. Eu não sou o esposo de vocês. Mas o meu é bem preguiçoso. Tem que pedir 50 vezes. Tá lá sentada ainda, ó. Assistindo com as meninas. Vamos ver se ele vai cortar a banana. Se ele não cortar, não vai ter banana na farofa. Já coloquei as bananas. Esqueci de mostrar antes, ó. Meu esposo cortou. E eu tô misturando aqui. A da Nátaly já tá aqui separadinha, ó. Aí eu vou deixar aberto pra esfriar. E eu vou pôr a minha aqui. Pra poder usar essa panela pra fazer a couve. E ali já tá pegando pressão. De novo, eu nem lavei, gente. Porque é feijoada também. Eu tô pegando pressão de novo. Aqui eu não deixei ferver, só coloquei o sabãozinho. Vou deixar pra ferver quando essa aqui estiver pronta. Ferve tudo junto. O meu arroz acabou de ficar pronto. Vou desligar ele aqui. Ah, já desliguei. Tô louca. Já desliguei o arroz aqui. Tá prontinho. E já volto. Bom, meninas. A feijoada ficou pronta. Meu arroz tá aqui. Bem soltinho, ó. O arrozinho. A feijoada. Olha, gente. Aqui tem, como eu mostrei no começo do vídeo. Tem costelinha. Defumada. Tem linguiça do paio. Tem linguiça portuguesa. Tem carne seca e bacon. Eu não ponho mais nada além disso. Aqui a couve. E a farofinha. Agora eu vou montar o prato das crianças. Pra pôr pra esfriar um pouquinho. Que tá bem quente. E já tá perto de dar uma hora da tarde. Bom, eu coloquei o prato das crianças. Esse aqui é do Eduardo. Esse é da Sofia. Esse é do Cris. Porque ele não gosta de couve e nem carne. Eu coloquei só linguiça pra ele. E um pouquinho de farofa pra ver se ele come. Que ele também não é chegada a ovo. Então eu não sei se ele vai comer. E esse maiorzinho aqui é da Nátaly. Agora eu vou pôr o meu pra gente almoçar. E agora eu só volto mais tarde. Terminando de mostrar o meu dia pra vocês. Bom, meninas. Mas eu vou finalizar esse vlog por aqui. A gente já assistiu um filme. Daí agora a gente vai assistir outro. A neném tá aqui. A Sofia dormiu. E os outros estão lá no quarto. Mexendo no terceiro lugar. Os meninos tá brincando, né? Eu vou... Agora sim, que pouquinho da tarde. Eu vou tomar um cafezinho da tarde. Com aquele bolinho de laranja lá que a gente comprou. A iluminação acho que vai ficar péssima. Mas tá muito calor pra acender a luz. Então vai assim mesmo. Com flash. Então é isso. Mostrei um pedacinho do meu domingo pra vocês. Ficou mais na parte da feijoada mesmo. Que eu queria... Mostrar mais a parte do almoço mesmo pra vocês. A Alice tá tentando pegar o celular. Tá bem chatinha, gente. Porque o dente tá nascendo. Então ela tá fazendo cocô toda hora. Tá bem enjoadinha. Porque tá bem inchada. A boquinha dela. E eu acabei de dar pra ela aquela... Camomilina. Acho que é isso. Camomilina. É, alguma coisa assim. Camomilina C. Acabei de dar pra ela. Então é isso. Vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse pedacinho do domingo com a gente. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Beijo e tchau. Dá tchau. E tchau. Olá. Tchau. 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 Tchau.